Agora a cobrança da passagem dos usuários do metrô de Terezina será feita através do sistema de bilhetagem eletrônica. A mudança passou a valer no início deste mês e é a primeira fase da implantação do sistema que deve acontecer no segundo semestre deste ano. Vamos acompanhar na reportagem. A partir de agora, os usuários do metrô de Terezina deverão comprar um bilhete físico em três terminais, no Renascença, Freio e Serafim e Centro. E a mudança desagradou a população. Complicou a vida de muita gente, já que ele só vende em alguns lugares específicos e quem mora longe desses lugares vai ter que se deslocar para poder comprar passagem. Então, só complicou, não trouxe melhorias. Eu achei muito complicado porque a gente não foi avisado, aí quando chega para ir pegar passagem, não só comprando em alguns lugares. Aí até o fato da gente estar se deslocando já é outro problema sobre a condição financeira. A mudança passou a valer no dia 1º de junho e é a primeira fase da implantação do sistema de bilhetagem eletrônica. Para a direção da Companhia Ferroviária do Piauí, a bilhetagem vai permitir o maior controle do fluxo de passageiros. E após a implantação, na sua totalidade, os usuários poderão comprar o bilhete através de um aplicativo. Nesse momento, nós ainda não temos a bilhetagem eletrônica, estamos na fase de transição. São 11 estações e dessas 11, 10 se comercializava bilhetes, papel físico. Hoje nós reduzimos para as três estações em que se pode o usuário pagar com Pix e em uma dessas estações comprar o bilhete. Se porventura, nesse período de transição, acaba esta semana, a pessoa não tiver o bilhete, adentrará normalmente, é estatístico. 95% das pessoas que adentram o VLT descem ou na Freire Serafim ou na estação final, lá na Praça da Bandeira. Essas pessoas podem, na volta, comprar o bilhete, de modo que não haverá prejuízo ao usuário. Atualmente, o metrô de Teresina transporta, em média, 5 mil pessoas por dia e liga a região do Grande Dirceu, na zona sudeste de Teresina, ao centro da capital. Há um custo de 600 mil reais mensais, valor mantido pelo governo do estado. Há uma subutilização do VLT, daí a importância de dialogar com o setor, com o município, para que ônibus e VLT não sejam concorrentes e que também não venham a onerar a passagem, o custo do bilhete para o usuário. Então, o VLT continuará a um real, não tem estudos, nenhuma disposição de fazer com que esse custo seja elevado. Além da mudança na bilhetagem, o metrô de Teresina passará por uma expansão que levará o transporte até o balão do bairro Todos os Santos, atendendo mais bairros da zona sudeste de Teresina. Esse processo está em curso para levar o nosso metrô, com dois quilômetros de expansão, os bairros Colorado, Freio Damião, adjacência de Todos os Santos e também Gurupi e toda aquela região. Selecionando a empresa, esperamos que não haja recurso administrativo, recurso judicial, para que logo possamos dar essa ordem de serviço. E como meta, chegarmos ao final do próximo ano, num prazo bem possível, estar com esse empreendimento concluído e entregue à população.